Mano, a primeira temporada de Baki foi boa porque ela introduziu a obra pra muita gente, tá ligado? Mas, meu amigo, ela é disparada a pior de todas e relaxa que sim, a gente vai falar disso. Só pra deixar claro, pra quem não conhece o canal, eu não odeio Baki, muito menos o anime de Baki. Na real que tem muita coisa que é boa nele, mas quando tem erro e dos engraçados ainda por cima, eu adoro mostrar aqui no canal. Na real que eu tava reassistindo o anime inteiro pra fazer outro vídeo que não tem nada a ver com isso aqui. Mas, mano, eu não consegui, eu tinha que compartilhar tudo isso com vocês. Bom, esse vídeo vai cobrir os 13 primeiros episódios da primeira temporada e quem sabe eu não trago a segunda parte, né? Mas, sem mais delongas, bora ver a lindez absurda que a Netflix nos deu com Baki. Começando aqui na intro já, eu não sei se todo mundo reparou, mas ela não é animada. É uma apresentação de slide dos personagens. Tem uns 3 segundos de animação do Baki e o resto é uma montagem pra colocar de wallpaper do teu PC. Aí vem uma parada que acontece com todos os personagens, mas com o Takugawa é especial, ele é o melhor. Eles simplesmente não conseguem fazer um rosto igual. Mano, olha isso. O que que aconteceu? A animação original do rosto deles saiu andando aí? Tiveram que criar uma nova? Também tem uma parada bem recorrente que acontece, então já vou avisar aqui pra vocês. Se vocês forem ver Baki, não se afastem dos personagens, porque eles ficam mega inconsistentes. Eu sei que isso é até normal em animações, de você se afastar um pouco e o personagem perder detalhes do rosto. Mas é o que acontece quando o boneco tá um palmo de distância, tá ligado? Aí é difícil. Olha aí, ó, numa cena que nem tá longe, ele não tem dente. Aí corta pra cena seguinte e pronto, ele já tem. Isso, tu acha que eu tô exagerando? Olha aí, ó, o Doyle se afasta desses dois e ele já começa a mandar um pogchamp do nada. Ah não, CGI não. Pior que se fosse só o CGI tava bom, mas esse aí é mal animado ainda por cima. Que é isso aí que o Katsumi tá fazendo, véi? Foda-se a gravidade, Hetsu, eu vou decolar. O maior problema desse CGI é que eles colocam as linhas dos músculos ou as dobras da roupa em preto. E aí quando esses modelos se mexem, as linhas distorcem ou entram umas nas outras e fica tudo cagado. Mas calma aí que a gente vai ter exemplos melhores disso. Olha, mano, às vezes não dá pra defender nem a animação 2D. Isso aí é literalmente uma gif do Baki correndo e ficando maior, véi. É só no anime. Ah, meu Deus, véi. Que brilho é esse? Na moral, vocês têm esse mesmo problema que eu? Assim, eu pelo menos sou uma topeira que fica no escuro sempre. Aí eu vou lá ver Baki, meu anime de luta. E tudo aqui brilha. Tudo, mano. Baki fica surpreso. Brilho no fundo. Memórias de uma luta do passado. Brilho estourando e embaçando tudo. Ataque poderoso. Mais brilho. Pelo amor de Deus, véi. Chega, eu já tô cego aqui. Lembra o que eu falei de rostos de longe? Então, conheça o Sikorsky. O homem com olhos de boneco. Ainda nessa cena, se liga na incoerência, malandro. O Sikorsky dá um chute na cara desse maluco aí. Ele claramente tá voando pra trás e pro lado. Mas aí muda de cena e ele tá sendo lançado pra frente. Como assim, mano? Até a posição dele mudou de um frame pro outro, olha aí. E nem vem me falar que isso aí é jogo de câmera porque claramente não é. Que porra é essa aí? Deu bobeira na tua mão, Cozue? Tá tendo um espasmo pra pegar na mão do Baki aí? Que que é isso? Ó, agora eu quero pedir um negócio pra vocês. Ouçam esses sons. Ok, né? Sons normais. Enquanto o Baki beijava Cozue. Agora, olha o que ela fala. Gata, não. Não tava nem um pouco silencioso. Tu que tá ficando surda mesmo. Tinha dois dinossauros atrás de tu e um deles tava gemendo e tu não conseguiu ouvir nada? Tá silencioso? Sério? Essa luta aí, ela é bem boa. Eu vou falar que eu gosto bastante dela. Mas, assim, né? Eu amo Hanayama, então eu sou suspeito pra falar. Só que esse frame aqui, esse frame aqui não me convenceu, hein? Eles colocaram um slow motion em uma cena que tem movimentos rápidos. Porque a mão do Speck só vira uma lança aí porque ele tá se movendo rápido, né? Mas se eles colocaram um slow motion, o certo não seria a gente ver a mão dele completa? Hum, eu tô vendo isso daí, hein, senhorita Netflix. Aí, ó, falando em coerência, olha essa cena aí. O Speck explode balas na boca do Hanayama. Aí depois, quando a cena muda, o corpo dele inteiro tava saindo fumaça e não só da cabeça, tá ligado? Além de tudo que o Hanayama é, ele deve ser o Bob Esponja também, né? Pra tá tudo furado saindo fumaça pelo corpo inteiro. Nessa luta aí, a gente também tem isso. Eu tô anestesiado já, mãe. Eu nem sinto mais, né? Só prossegue com o vídeo aí. Agora a gente voltou finalmente pro personagem principal, o Bak, que tragicamente é transformado em um personagem do Wallace Grumet e vira de massinha. Não, mas falando sério, eu tô até preocupado porque nessa luta ele leva um soco tão forte que até a cor do cabelo dele muda, velho. Isso daí é preocupante. Ah, agora falando sério, depois de rever essa temporada inteira, eu posso confirmar isso pra vocês. Com os meus estudos científicos, toda a minha pesquisa aqui, 60% desse anime são só imagens com o mínimo de animação possível. É sempre foco no rosto dos personagens, alguém se movendo com alguma animação de cabelo, ou às vezes só a boca mexendo. Aí quando o personagem, sei lá, ri, eles mostram ele de costas. Isso quando não tem ninguém falando, porque ao invés de mostrar a porra do personagem falando, eles mostram a cara de banana dos outros aí ouvindo. E o pior é que isso daí se estende pra algumas lutas. Tipo, olha essa daí. A mesa bate na cara do Doyle, aí já corta pra cena do Baki esticadão com a calça dele animada e só, e depois a cena dele parado voando depois do ataque. Tipo, eu sei que isso é uma luta curta, mas várias dessas lutas mais breves são assim, o que é mó bad, tá ligado? Quem ganha a Shura, tu tá ganhando ponto aqui, hein? Mas não fica empolgado não, que tem muita coisa merda em tu também, que eu vou falar um dia. Aí, o que eu falei? Tudo brilha nesse anime. Até o Dorian, que tá entrando no literalmente esgoto, e tem a porra do sol dentro do quarto dele. Aí mostra a kitnet que ele tava, e só tem uma luzinha de fundo. E é sério, que essas luzes estavam dando aquele brilho todo, mano. Ah não, CGI de novo, não. E agora ele tá sem blusa, ficou pior ainda. O melhor é que no modelo de CGI, o cor ativo da orelha do Dorian parece um headset. E não, se você tá esperando, eu não vou falar da cena que ele canta, porque eu realmente gosto dela. Ela é ridícula, eu sei, mas ela é muito boa. Agora, primeiramente, Hetsu careca. Não tem nada de errado com isso daqui, eu só queria lembrar vocês que o Hetsu já foi carecão em algum ponto da obra. Então, beleza, vamos prosseguir. Só que nessa cena aqui tem alguma coisa bem errada. Senhoras e senhores, ouçam a voz do Hetsu criança. Meu amigo, tu tá comendo o quê pra tá com essa voz? Eu com 22 anos não tenho a voz, eu devo tá na puberdade, não é possível. Puta que pai. E agora a gente chegou na cena que fez eu fazer esse vídeo. O ápice do CGI em Baki. Contemplem, meus amigos. Mas antes, toma essa cena aí do Baki e da Kuzue se pegando. Não, não, não fui eu que fiz esse corte. Eles literalmente vão de uma luta até a morte, praticamente, pra um rolê tranquilo, e o Baki pegando aminazinhos, caralho. Aquele fervor que tu tava pra ver a batalha? Vixe, fião. Foi broxado no nível máximo. Tá, agora sim. Vamos lá ver isso aqui. Olha ali o que eu falei de músculos entrando uns nos outros. O bagulho já parece que não tem colisão nenhuma. Aí junta com esses traços pretos aí, o bagulho fica ainda mais mal feito. Depois começa essa coisa aí. Mano, é literalmente impossível você olhar isso e falar Não, não. Isso daí tá bom, Perecino. Para de ser chato. É, me desculpa. Isso aqui era pra ser intimidador? Eu acho que eu tô vendo o anime errado já. Depois, pra piorar, o dobo vira CGI e fica dando esses golpes potentes aí no vento. Olha que lindo, véi. Tu sente a força do dobo. Quase na tua cara, tá ligado? Pove. O Orochi dobo tá vindo te dar uma sentada. E pra fechar, olhamos esse ciclo de animação da corrida da Kozue. Bixinha tá tão rápida que perdeu até os dedos no caminho, meu Deus. Olha isso. Olha, essa temporada foi boa pra introduzir as pessoas a Baki. E pra ser bem sincero, que eu adorei ela a primeira vez que eu vi porque eu não conhecia a Baki até então. Mas, velho, tudo isso graças ao trampo do Itagaki de fazer uma obra interessante. Porque se fosse deixar só por conta da Netflix, meu Deus do céu. Mas se você não viu, olha, mano, assista. Eu recomendo bastante esse anime. Ele tem bastante erros, mas vai ficando melhor com o tempo, tá ligado? Sem contar que tem várias qualidades também. Só que eu não ia pontuar elas aqui porque não era o meu objetivo. E agora que você também já viu os erros, vai lá ver por si mesmo. Você vai gostar ainda mais do anime. Porém, gente, eu vou ficando por aqui hoje. E aí, o que acharam desse vídeo? Sei que eu tava só fritando um anime, mas... Né? CG ruim me persegue, então eu vou abraçar todos. E antes de ir, eu quero agradecer aos membros do canal. Aquele pessoal lindo que tá me dando aquela ajuda maravilhosa aqui. E também agradecer aos marcados pelo Estigma. Que são... O Lezin, o Samurai Victor e o Elfo do Mato. Obrigado a todos vocês, meus queridos. Do fundo do meu coração, a ajuda de vocês é muito importante aqui pra mim. Só que por hoje eu vou ficando por aqui, gente. Tamo junto, até o próximo vídeo. E tchau! 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 Tchau!